Música 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 Nossa, ele ta lá em baixo Música Música Príncesa, Príncesa To aqui, to aqui na esquininha Entra aí Não, é a conta de dois caras lá que eu vou mais, não sei quantos carros. Eu bati com a cabeça ali, mano, na hora que eu... Meu Deus. Na contramão é foda. Tá contra a polícia, velho. Me ando não, né? Gente, eu vou tirar minha câmera aqui, um pouco. Dora. É o quê? Eu falei miando? Falou. Mentira. Falou teu cu. Falou sim. Eu vou tentar um 360. Segura. Meu Deus. Segura. Nossa. Dora. Tô bem. Assim, né? Faço bem. É que eu tô testando as pica. Mas aí vai ter que... Vai parar. Não, não. Entra aí. Vai ter que ir na mecânica, velho. Não, nós vem ali. Nós vai conversar primeiro. Prioridades, tá ligado? Ah, com certeza. Tu curtiu a 3 em 60? É a hora, pô. Aí, ó. Tô dizendo que a passagem tá conosco. Ah, pô. Uhum. Tá, pô. Ah, pô. A gente quer conversar dentro do bando central e esses da hora, né? Por quê? Ninguém nunca fez um RP desses que a gente vai fazer. Ah, o quê? Calma, calma, calma. Não, não, calma, calma. Ah, não. Ah, não. Tá de marola. Ninguém fez uma história aqui dentro. Ah, entendeu? Só que nós temos que esconder o carro pra ninguém roubar. É um carro... Pensa... Chamatividade aqui é difícil esconder. Pensa aqui. Seja o que Deus quiser, tá ligado? Ficou o balde e pegou de volta. Guarda esse taco, Dora. Não, tô bem de boa com ele na minha mão aqui. Vamos correndo. Tá com pressa? O que que cê falou? Tá com pressa, foi correndo. Tu quer tipo teaser? Vou fazer aqui. Deixa eu... Qual que é a música de teaser de casal? Quer dizer, não é um casal, mas... Deixa eu viver essa história. Hoje... Hoje... Nananana... Eu ligo hoje... Eu vou te engasopar como se fosse na primeira vez... Ô, calma. Calma, calma. Calma, calma. Tá querendo apanhar, mano. Não é possível, não. Relaxa, relaxa. É só pra acabar o clima, tá ligado? Eu vou te engasopar, mano. É, virou coelho agora? Vem engasopando. Vai dizer que eu não gosto. Tu não gosta? Hein, Isadora? Tu não gosta? É, vai dizer que você não gosta. Não, você falou. Vai dizer que eu não gosto. Vem aqui, bora lá em cima. Entendeu. Olha esse moleque, velho. Ai, a ponta bateu. Nossa, parece que a gente tá, tipo, no palácio, tá ligado? Ainda está pronto pra engasopar na cena. Tô zoando, tô zoando. Eu não quero que eu vou engasopar na tua cara já, já, velho. E eu não tô brincando. Calmou, calmou. Calmou, calmou. Calmou, calmou. Calmou, graças. Relaxa, agora pronto. Eu vi tua foto. Acha. Eu vi tua foto do... Do Twitter, tá? Na capa. O que que tem? O que que tem? O que que tem? Achei zica, pô. Mandraka. Aqui, bora aqui. Tu tá sem Mandraka, né? O que que pegou? Que você tá estressada. Meu irmão, eu quero saber que a história é essa que a gente vai casar, tá ligado? Mas quem que a gente disse isso? Tão falando por aí, entendeu? Tá na boca do povo e eu quero saber. Porque nem eu sei. Como você, tu não sabe? É, eu não sei. Tu tá falado comigo? Primeiramente, não pediu nem namoro. Já que é pedido pra casamento, você quer precisar de bagulho? Qual foi? Tu já quer, tipo... Então, é porque... Acha que eu sou assim? Tipo, é só ficar e já falar que já tá casado? Como foi? Não quer ter as etapas da vida da lei. Eu tenho um dilema, tá ligado? Não, esse dilema não vai se tomar comigo. Calma, deixa eu falar meu dilema. Você nem sabe o que é meu dilema. Faça a visão. É o seguinte, a galera fala, tá ligado? Que só pode engasopar depois do casamento. Aí tu só vai engasopar depois do casamento. Aí se não se casar, aí já engasopa. Não precisa namorar, tá ligado? Ah, então você tá falando que pode pular a etapa de namoro. Tranquilamente. Como se nada tivesse acontecido. Não, mas... Não. É porque a gente pode ser diferente dos das pessoas, tá ligado? Então você acha que não vai de nada namorar. Pra você, o bagulho é engasopar, é isso mesmo que você tá falando? Não, não, não. Não, você tá falando o bagulho... Onde que eu falei? Não, você tá falando que tem que casar pra poder engasopar. Então você... Que não era pra namorar. Então você não quer namorar. Você não quer passar por isso. Só que engasopar e acabou, velho. Calmo... Não, 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 não. Essa coisa dura, calmo. Eu tô entendendo, eu tô entendendo, tô entendendo. Tô entendendo. Não, ó, deixa eu falar. Deixa eu falar. Não, pode falar, tô ouvindo. Pode falar? Vamos ali, que é mais... Eu acho que eu tenho uma fantasia ali. Vamos ali. Mano, ele só se lasga, velho. Tenta me cuidar, eu só vou a cabeça, a mente dele. É você? Depois de 60 anos, né? Sim, vem, vem. Meu Deus, velho. Passaram o pano aqui, tá? O que? Tá falando de quê? Ih, não tem combinado, velho. Nada a ver. Não tô usando bagulho de dentro da RP, rapaziada. Eu recebi a ligação dentro da RP, entendeu? Nada a ver o que vocês estão falando aí. Fala. Se explique. Não é, caiu. Calta é. Calta é. Calta é. Conexão perdida. Olha a hora aqui. Olha que cai barato, velho. O que é isso, velho? O que é isso, Matheus? Oi. Tá me ouvindo. Não, tá me ouvindo. Tá de marola isso aqui, né? Alô. Alô. Isadora. Oi, oi. Fala. Então, pode falar aí o que você tava falando. Não, eu tô tentando entender o que você quer, velho. Ah, sobre essa fita de casamento, né? É. Tá falando pros outros que vão casar só pra me gasopar. Não tô entendendo as fitas, tá ligado? Não, não, não. É sim, você explicou direito. Não, calmo, calmo. Então fala. Ó, tem outras coisas, tá ligado, no casamento. Tipo, fazer um pão com ovo, tá ligado? Logo cedo. É. Deixar a marmita pronta, tá ligado? Tipo, ah, você vai trabalhar. A comida tá pronta, tá ligado? Aí eu deixo um café da manhã, assim, um pão com ovo, com uma manga, pra ti, tá ligado? Tem os benefícios também. Ah, e qual é a dificuldade de você esperar um tempo? Você vai chupar a manga de manhã? Não. Então. Tem os benefícios, tá ligado? Qual o benefício? Fala pra mim. Chupar a manga. Comer pão com ovo, café com o leite, tá ligado? Tá, mas eu entendi. Eu entendi. Mas eu quero saber o benefício de chupar a manga de manhã. Igual você tá falando aí. Do quê? O benefício de chupar a manga de manhã, igual você falou. Tu chupa a manga todo dia? Eu falei que não. Você falou que tem muitos benefícios. Então, você vai começar a chupar a manga. É o quê? É. Se tu não faz todo dia, tu vai começar a ter, tá ligado? Esse benefício. Café da manhã, tal, pá. Perigou? Não. Por que não? Por quê? Não tem uma lógica que você tá falando, velho. Entendi. Não tem uma lógica, tá ligado? Mas... Ah, imagina. Você aqui não quer. Não, eu que não quero caralho, velho. Não vem... Não vem... Ah? É o quê? É o que você quer, né? Irmão, eu tô falando sério. Eu tô falando sério, velho. Calmo, calmo. Eu vou realmente ir lá e você aqui, velho. Tô falando sério. Isadora. Fala, Will. O... O vida. O vida. Hã? Isadora, é... O que é que você não gostou, tá ligado? De tudo que aconteceu. Me fala aí, por que você não gostou e o que você não gostou. Não, o que é que eu não gostei. Por que é que eu não gostei, tá ligado? É que tu tem que vir nas ideias, tá ligado? Tem que vir, pô... Conquistar, né? Dar um capacete de presente. Dar um... Uma pedaleira cromada. Tipo isso? Você quer me comprar? Você quer me comprar? Qual foi? Não entendi. Não, tá ligado? É... Não, não tá entendendo. Conquistar, conquistar. Não, não, não. É diferente de comprar. Não, não. Você tá... Tá ligado? Hum. Mano, é foda, entendeu? Porque eu não... Não é assim pra me conquistar não, tá ligado? Só você ser você, você já me conquiste. Não precisa me dar nada, troca. Não, tô sendo eu, tá ligado? Eu faria isso. Como é que tu sabe que eu não sou eu, se tu não sabia se eu faria isso? Hã? Não entendi. Tuba, como é que tu sabe que se eu não faria isso, e tá falando que é pra eu ser eu? Eu faria isso, tá ligado? Então, mano, a questão não é essa, tá ligado? Hum. A questão não é essa, véi. Caiu aí, tá? Alguma coisa. Acho que caiu o taco. Caiu. Caiu, deixa eu pegar aqui. Pronto. Então, mas, ó, essa fita de casamento, tá ligado? Eu tinha te falado no início. Não sei se você pegou a visão, não, se tu ficou ideia. Já tinha te falado. Alô. Tá, resolveu? Não, óbvio que não. Tô, resolveu. É, um ruim de quem resolveu, sim, alguma coisa, certeza. É, pô, parece um ruim de quem resolveu as coisas? Peraí, seu cadastro tá desamarrado Caralho, esse balanço Tá roubando a cena Tá roubando a cena, tá? Tá achou? Tá roubando a cena, tá assombrando Tu cassa quanta? 43, é? 52 Por quê? Meu pé de princesa, pô, não acha não? Não acha? Acha Acha nada, falou só porque eu vou abrir Me tira Não, é porque eu tô meio Desfocado, tá ligado? É, tô percebendo isso Tem muitos pensamentos passando na minha cabeça Não, mas aí só pode ter uma Não tem esse de muitos pensamentos Ou tem um Ou não tem ninguém Vamo, vamo ali, Dara Melhor, aqui também tá papado Ele ganhou o Drip Gostou mesmo, gostou Mano, a porta tá batendo toda hora Que tá ventando, cara Tá ventando demais, mano A porta vai bater pra caralho agora Vamo conhecer Eu vou tirar a câmera aqui, velho Que eu não consigo fazer o bagulho Vem, vem Ai Ai, bora Vamo E eu com o taco Será que o carro tá lá? Vamo correndo Redis, amassou no Drip Amassou, amassou Isso é louco Esquece, pode estar estourado Rapaziada tá chegando Mas deixa as cinco reações Compartilha Abri a porta pra ti Obrigada Só o básico, né? Depois de Deixar Braba Braba? Tu é tipo a Dora Braba Dora a Braba Tu é tipo a Dora Braba É sério Não sei, tá ligado Mano Mas é sério Nossa, bate ele aqui No carro Caramba Peraí O que foi? Peraí, gente Fecha a porta Peraí, gente Peraí, gente Fecha a porta Aqui no carro Dora Aventureira Não é que não Dora, quando a gente Tiver, tá ligado Aí tu pega e fala Go, Diego Go, tá ligado O que aconteceu? Nada Hã? Nada, nada Desce aí Como assim nada? Furou o pneu Não, mas você tá falando alguma coisa Cheguei, cheguei Ó, quer sentar aqui ou ali? Tu prefere? Não, quero ficar em pé Melhor Eu tenho mais força pra te bater Se precisar Não, não precisa disso Tá ligado? Não Sentar é muito ruim Pra mim te bater Não tem coragem, malucona Não? Tem, tem Não tenho? Malucona ainda? Você tá pensando o que? Vai, vamos sentar Vamos ficar aqui Então Fala Não, porque Sabe o que acontece? Hum Você tá aí Você tá aí Falando nas caminhadas Que nós vai casar Não sei o que Aí tá todo mundo bravo comigo Porque eu não convidei ninguém Eu não avisei pra ninguém Meu pai tá puto comigo Minha amiga tá puta comigo Entendeu? Teu pai tá puto? Tu tem pai? Tenho É o Marcão Quem que é teu pai? É sério? É Seríssimo Marcão é meu sogro? É o que? Ele é meu sogro? Não, o Pedro também ajudou, véi Oxe, como que eu ignorei Isadora? Oi Ele é meu sogro? Guarda esse taco Eu vou te dar uma taça Não, não Toma Não Fiz pra ti Eu fiz pra ti Toma Não Toma Eu tô bem Eu tô bem com o taco Engole Quê? Não, eu tô bom Eu tô querendo Calma, calma Tu quebrou a taça Não, o próximo ano eu vou deixar barato não Meu Deus Vem cá Não, eu tô Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aí Eu fico aqui Não Não, vai ficar aí Vem cá Vem cá Vem cá, Dora Eu vou te falar uma coisa séria Vem cá Tô ouvindo Pula, pula, pula Ô Isadora Você tem a mente muito poluída, tá ligado? Não Não foi Não pensei em nada disso Eu falei que foi sem querer Certeza Certeza Por que eu tô dando essa certeza? Não sei Porque você tá meio estranha hoje, tá ligado? Tô estranha Oi? Ah, não, porque assim, né? Tô estranha, entendeu? Tu quer gasopar, não sei o que E eu tô estranha Não, não, é zoeira minha Você me conhece, tá ligado? Agora eu vou te falar uma coisa séria Você me falou que não sei se eu te conheço realmente? Tô lá no banco Hum, fala Mateus, valeu por uma das três, nós estamos juntos Obrigado, Mateus Já vi essa atualização nova do celular? Que atualização? Olha aqui Tô vendo Tô vendo Peraí, peraí Tá Ele vem Tá difícil aí? Oi Isadora, me acompanha Eu vou te falar uma coisa muito séria Vamos ali Que perto da caixa de som E o Bluetooth Vai pegar Pra longe Pra cá, pra cá Tá bem Fica aqui, ó Olha pra mim Olha essa música Boa tarde, meus amores Vocês é a razão Da minha felicidade Não vai dizer Que eu não sou Sua cara a metade Meu amor Por favor Vem viver comigo Um beijão pra toda minha esposete Vem cá Vem cá, Dora É mais só perto Dora Desamarrou aqui Peraí Amarrei Tá, vamos resolver isso Tá ligado Isadora Hum Vamos resolver Matei a paz Tá ligado Bandeira branca? É Bandeira branca Tá ligado Hum Não sei se tá merecendo a bandeira branca não Entendeu? O que que eu posso fazer Pra nós resolver E ficar de boa? Ah Muita coisa O que? Quer fazer dancinha? Não É foda também, né? Eu tô com a rasta É que eu tô com a parte foda Ué Qualquer coisa Pra resolver Que horas, maluco Mas não rola não Uma dancinha? Hum Por que que você vai me dar em troca? Porque eu não deixo muito barato não Tô ligado Tratado de paz Não Isso aí Não é isso Você já vai conseguir Meu amor Por favor Essa música é boa, né? Vem ficar comigo Não vai dizer que eu não sou Isadora? Meu amor Por favor Canta mais Canta mais Ainda não convencionou Posso cantar? Pronto Eu vou cantar essa música Pode, pode Canta aí Canta aí Canta aí Canta aí que eu quero ouvir Tô me amando nada Aqui, ó Bela, bó Por favor Vem ficar comigo Não vai dizer que eu não sou O seu melhor abrigo E os meus olhos Boa tarde, meus amores Gostei, gostei Você gostou? Gostei Mais um pouquinho Só mais um trechinho Só mais um trechinho Não, mais um pouquinho não Só mais um trechinho Só mais um Só mais um Então você vai ter que cantar um pra mim Não, 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 não Você disse que você gostou Você assume, tá ligado? Você cantando é outro, tiozão Então tu fica Sabeira tua, tá ligado? Você disse que gostou Você assume Porra, eu tô falando Você gostou Você me desculpa Eu tô falando Eu tô falando Porra, que eu gostei Você quer mais o que? Porra Então, você quer mais o que? Você não quer mais o que? Hum Tu gostou Canta 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 Não, não vou cantar de novo Qual foi, mano? Tá, vou cantar outra Cantar outra, então Canta mais uma Imagina que eu tô no busão No metrô cheio, tá ligado? Tô segurando na fita lá Pra não cair É No fundo dos meus olhos Pra dentro da memória Eu te encontrei Amor, você me deixou O Dora O que você acha? Ó Tem Tem uma outra que eu queria ver você cantar Não, aí você tá pro arrasto Não, não Só mais um Tá, tá pro arrasto Tá pro arrasto Tá bom, tá bom Não, não, não Deixa pra outro dia Outro dia Não, só um trechinho Um trechinho Outro dia Posso falar? Posso falar? Se você cantar, eu canto Não, não É a música que eu queria muito que você cantasse É meu sonho Entendeu? Tipo assim Ouvi tua voz cantando, entendeu? Essa música Qual que é? É Saturno Mas você vai ter que cantar pra mim Você vai cantar Saturno Qual que é? Eu não sei Eu não conheço Saturno? Eu não conheço Ah, claro que tu conhece Você quer meter a louca pra cima de mim? Eu não conheço Exatamente Claro que tu conhece Mano, é do Binho Ouvida Ouvida Eu não conheço Hum Tá me ando? Não, não Ó, caiu de novo as fitas aí, ó É o quê? Caiu de novo Pronto Segurou, segurou Tá Só vou cantar se você cantar Já cantei duas Você não cantou nada Eu não vou cantar Porque foi tratado de paz Então, entendeu? Talvez outro dia Então, outro dia eu canto Ah, velho Tá metendo louco Tá metendo louco Já tá me estressando Entendeu? Tá foda Se você quer entrar na minha mente Vamos dar um rolê Vamos arrumar o carro Aí outro dia eu canto Você gostei O lugar Gostei Diferenciado Diferenciado Gostei Tô aqui na mecânica, né? Daniel, valeu por compartilhar a parada Tô junto Mas você tá mirando, hein? Queria falar não Respeito Eu sou um dos mais posturados que tá tendo na região Posturado, né? Agora você tem que conversar lá com a minha amiga Com o meu pai De segundo de casamento aí E você foi falar agora Tá lascado, entendeu? Eles já aceitaram e nem me conhecem É o quê? Já aceitaram e eles nem me conhecem Já sei que eu tô safe Eles não te conhecem? É Então você nem pretende te conhecer, né? Então, pela forma que você falou Não, eu vou O que você tá pensando? É isso, né? Que horas malupando Aham Vai baluca Vai baluca Não, não, não Olha a tua ideia Tu não tá nem preocupada Tu não tá nem preocupada Eu tô falando sério Eu também Ah, tô vendo Por que tu acha que eu não tô falando sério? Zedora Ai, não fala nada assim, não, entendeu? Não, não, fala Você começou, você termina Eu comecei o quê, Wave? Você começou a falar Eu só tô falando sério Eu só tô falando que tu tá tirando o teu da reta já Entendeu? Vai baluca É sério isso? Não, não Tô te zoando aqui Maluca, é teu cu Eu tô te zoando, entra Entra, entra Desculpa, desculpa Que bom Desculpa 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 Não tô miando Não Não adianta tu falar grosso, não Tu fala fino comigo ali fora, pô Ih, olha só Ó, o vacilão ficou fodido aqui na cena Nossa, é a madame Oi, já ajudou ela aí, Zika? Salve Já ajudou aí? Tá dando tudo certo? Mano, eu pedi médico aqui três vezes Tô só esperando ver se eles aparecem, mano Demorou, valeu Valeu Achei que ele vacilou Entendeu Qual é a tua música e a Isadora? Eu não, não sou cantora É a Jay Fiquei a cantora Tu fala assim A Jay e a Isadora Por que você não falou É a Jay e a Dora Porque era o que combinava O que rimava É a Jay e a Dora não rima Só a Jay e a Isadora rima Entendeu Pode até chegar, mano Deixei cinco reações Compartilha a live Passa uma boa aí pra nós, mano O que é a Isadora? Desculpa Ah, o que? Eu não entendi Desculpa, eu não ouvi Não, aí vai começar com esses problemas de audição Entendeu Aí eu vou ficar por aqui mesmo Não, agora foi foda A banda tá furada Tá do meu lado Não tô ouvindo porra nenhuma Aham Sei Preste nem atenção na minha voz É foda, né? A banda tá furada Não sei se tu tá vendo Bota a cabeça pra fora Você quer botar a culpa na roda, velho Não, na época não ouviu O Cadelo O... É o quê? Cadelo? Cadelo tá pensando em você Cadelo tá pensando em você Cadelo tá pensando em você Ele me ligou 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 Por que você tá rindo, velho? É que ele mudou uma ordem, tá vendo? É, tô vendo Você tá com o celular bem bonito na mão aí Na vez de tacar a mão no volante Buzinando pra fogabundo, caralho Mas é sério isso mesmo, hein? Do quê? Cadelo tá pensando em você, hein? Tô... Tá nada, tá nada Tá, ué, tu me chamou de cadela Porque quando você confunde os nomes É assim porque a pessoa tá pensando em você Entendeu? Que horas Que horas Tá, o que é que você tava falando? Que você tava chateado aí Que você... Que eu não ouvi, na real Desculpa, você tem que falar uma vez Eu tenho direito a um vale escuta, tá ligado? Ah, vale escuta? É Você tá pensando no que eu quero Pelo menos Vale escuta É porque você tem que entender meu lado É só a mina dos vale agora, né? Você não tá entendendo meu lado Ah, daqui a pouco é vale beijo Vale abraço Vale o que mais? Você não tá entendendo meu lado Não, beleza Não, não, não Então vai, repete Vai quieto, né? A bandeira branca vai rasgar no meio agora Já, já Jogar ela aqui pela janela do carro Arrombado Buzinando pra vagabundo Só tem vagabundo aqui nesse carro ainda Tá ligado? Nesse que? Magrinho Eu, magrinho Você é vagabundo? Os maiores que tá tendo a imagem Entendeu? Tu tem dinheiro? Ah, eu tenho Ai, cacete Planeta, hein? Dizadora? Oi, oi Fala Por que você tá me chamando de Wifi? Por que você tá me chamando de Isadora? Ué Você quer que ele fale Oi, bebê Linda, minha vida Uhum Tá, então me chama de outra coisa Se chamar de bebê Vai ter que cuidar, velho É o quê? Se chamar de bebê Vai ter que cuidar Cheguei, cheguei Oi Eu acho que eu tô meando Tá Mas Sério Sério, muito Não é pouco não Muito mesmo Ele conquistou Ficou, Tiago Tu já viu isso? O desenho da Dora? Uhum Então Fiquei sabendo Era você que gritava, né? Era eu? A Dora, no caso É, nois Só não espalha aí Que depois dessa Que você viu aí A gente É até um Negocinho mais Que você vê É Putência Deixa eu chamar outra Putência Amém, putência Mano, Deus Valeu pra compartilhar a live, mano Tamo junto É nóis Obrigadão Ei Foi entendido? Ô, moça Opa É Aqui, ó O Btr Tem que parar de comer hambúrguer, pô Quem? Você tá Tu quer ketchup Eu tô ketchup? Tá Da cabeça Ué Depois vai lá na Praça Lá Tem uma fontezinha lá Ela é fonte Rejuvenescedora Entendeu? Ah, entendeu É sério Mas é sério Você quer que eu tire uma foto? Não Precisa não, moça o potência cheguei cheguei potência aí a tirada nossa o que 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 se diz que eu fiz que ela não acredita que ela não tá acreditando e aí ele vai mostrar que ela tá subjetiva a mim qual é a hipotência tá pronto você vem cá minha potência quem que é esse vacilão quem que é o vacilão ele falou que você tá comendo hambúrguer aí eu falei não aí você tá suja de ketchup aí o outro também falou você também tá suja de ketchup vou tirar uma foto aí para você ver e tu tá que é e tu tá não para mim não mas na foto eu não sei eu não via foto eu não entendi demorou é porque tá com ciúme não 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 o que tá falando baixinho então é porque vai não atrapalhar os mecânico aí tá ligado sei tá não nem um pouquinho tá ligado eu falei pode tirar a gente é o que se a quem quiser tirar uma foto se eu consumir eu vou deixar tá ligado ué mas eu não falei nada mano aí que se eu tava precisando de ketchup agora é pronto prontinho vai quanto que deu a hipotência opa deu 500 ó moça deu um milagre sumiu o que entendeu doideira é agora mano vai entender né coisa doida é é o que é um é é é é o que é o que é um é o que é aqui na cidade. Vamos pô. Quer fazer o que? Não, dá só uma volta, tá ligado? Vai fazer fuga não? Vamos ali, vamos na comunidade. Beleza. Por que você mudou do nada seu estado de espírito aí? Nada, nada. Nada, porque nada é peixe. Eu não sou a Dory. Fala. Se não vai na quebrada lá, nós pode conversar melhor lá, tá ligado? Uhum. Tem música aí não? Não, não tem. Tu tem? Boa tarde, meus amores. Vocês é a razão da minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou sua caramidade. Meu amor, por favor, deve viver comigo. Um beijão pra toda minha esposete. Pô, Zete. Acho que ele vai na raid. Paz. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Bora. Aqui você. Onde? Pitbull? Eu sei, eu sei. Ruf, ruf, ruf. Vamos. Ai, caralho. Sim, tem alguma coisa que tá mal configurada, eu acho, velho. Malhou hoje? Tu gosta de malhar? Gosto. O braço, ó. Eu não falo malhar, tá ligado? Eu falo treinar na cena. Cadê todo mundo? Todo mundo dormindo nessas horas? 10h50 da noite? Não tem ninguém, só tem hoje. Só tem hoje na quebrada. Ah, só que tu tá no plantão aí, né? É. Tu gostou aqui do local? Acho que tu já veio, né? Não ouvi. Tu falou. Já, já, pô. Vi no... Tem uma galera que tá na tranca. Sério? Uhum. Quem? O Goiano. O Goiano? Nem fudendo. E a... Atena sabe? Atena? Não, ainda não. Eu acho que não. Como é, amigo... Amigo dele, né? Ele não pediu pra você avisar antes, sei lá? Não, então é... É tipo, eu não gosto de dar essas notícias não, tá ligado? Depois eu vou... Se ela... Acordar ainda hoje, né? Que ela tá virada. Se ela acordar, eu... Trago uma ideia com ela. Será que ela acordou hoje? Então... Vamos ver, né? Porque... Vai geral dormir... De manhã, né? Como assim? Você se foi dormir de manhã? Que? Você se foi dormir de manhã? Você tá se fazendo de sons? Como assim não foi dormir de manhã? Você tá se fazendo de sons por quê? É, não, não. Fui dormir à noite. Tô... Tô esquecendo o horário aqui. Então... Vamos ali, vamos ali no sofá. Bom... Deixa eu só ver com a Ana aqui. Nossa, tem um bagulho da... Tua irmã bem tão pra me ligar. Quem que tentou te ligar? A Itália. É sério? Liga pra ela. Meu telefone tá... Então, ela mandou mensagem e apagou. E... Eu tinha histórico de... Duas tentativas de ligação, entendeu? Pra mim. Daí eu não entendi ainda. Porque ela nunca foi de me ligar. Então eu quero saber. Tá rolando. Provavelmente é algo relacionado a você. Tô até vendo. Já... 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 Vamos testar de novo. Mas não sei se ela tá aí. Vou tentar ligar pra ela. Tenta aí, tenta aí. Qualquer coisa vai lá. Eu mudei uma mensagem, só que ela não viu. Tá. É foda mesmo. Vão ter que aguardar aí. Tanto não? Não. Por que tu senta assim, igual uma grazinha? Ué, tu quer que eu senta igual moça? Nossa, eu gosto. Tipo, uma braca, tá ligado? Mas aí, por que que você me trouxe aqui? Eu não tô entendendo. Mais... Mais suave, tá ligado? Aqui é mais suave. Mas... Não acha não? Tu acha aqui mais suave? Uhum. É, hoje tá paz e amor aqui, né? Muito lazer, mano. É, tá bem lazer junto. E aí, o que que tu fez hoje? Eu acordei. Fiz as mensagens aí no celular. Fiquei uma hora vendo mensagem no celular, não sei o que. Mexendo no TikTok, cês coisas, tá ligado? Por que tu não me manda áudio? Por que tu não me manda áudio? O quê? Boa noite. Por que tu não me manda uns áudios assim? Boa noite, tá ligado? Boa noite potência. Ué, tu quer que mande? Aham. Você não me manda essas fitas. Tá, vou mandar. Boa noite potência. Ó, mandei. Caralho... Eu tô arrepiado, tô igual um pafão. Tô arrepiado, olha. Gostei, tá? Gostou, gostou Tá bom, então Tá, e tu fez isso, tá? Aí só isso que tu fez Ah, a Nara queria te contar Liga pra ela O quê? A Nara Ah, eu ouvi que você falou que a gente ia casar, mano Senão ela vai me matar Não, não falei não Tem certeza? Tenho, tenho Nossa Nossa, você falou pra ela que a gente ia casar, mano Ela vai me matar lá mesmo, onde eu for Oi, princesa Oi, princesa Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Tô bem, o mãe falou que você queria falar comigo Eu queria Oi, peraí que eu tô no telefone e já falo com vocês, meninos Um minutinho Peraí Então, eu tô... Eu queria te ver Ai, amiga, eu também quero te ver Tu tá ocupada? Então, é que agora, agora, agora Eu tô um pouquinho ocupada Eu acho que eu vou ficar de boa só uma meia-noite, entendeu? Uhum Na verdade, na verdade, na verdade, dá pra eu te ver daqui uns 30 minutos, eu acho Tá bom, eu tô aqui com oi, velho Me manda, Loki, depois Eu tô aqui na favela Dos laranja? Uhum Tá, eu vou... Daqui a pouco eu vou ter que fazer uma coisa e eu vou passar por aí Aí eu passo aí pra te dar um oi Tá, eu tô aqui na parte de cima aqui, que é em cima da academia, tá ligado? Ah, fechou Fechou, então Tá bom? Tá bom, beijo Beijo, se cuida Tchau, tchau, você também Tchau O que você tá fazendo? Poxa aí a foto que eu postei no meu Insta Tá vendo? Tá? Custou? Curti, curti Comentei E curti Deixa eu ver Fala aí, o que você acha? Caralho, eu gostei, tá? Acho que é recíproco Acho que é recíproco É recíproco? Deixa eu ver se eu sou... Tira o óculos Nossa, se eu chamar de R1 de novo De quê? De olho de... De R1? De farol de R1 Ou de R1 Não, pô, R1 é zica, tá ligado? Uhum Você não gostou de moto? Eu gosto, é Senta aí que eu vou dançar Vai? Mentira Vontade própria Nossa, gostei Quero ver Que horas, maluco? Não, não, não Volta aí, cara Cadê? Quero ver Não, não Vontade própria Você vai dançar Você vai dançar Porque você que tava no erro Eu fico fazendo esses papéis assim Você não faz nada Não, não, não Você vai ali Vai dançar Você não fez nada Você faz Não, não Você que teve a ideia, velho Oxi Você que tá inspirado Entendeu? Eu não ligo Assim Se tá inspiradinho aí Eu até gosto, tá ligado? É que eu paixano mais ainda Isso tá criando dentro Na minha mente Que isso, velho Não posso falar mais coisas assim Você não gosta de ouvir, então Você acha que eu tô entrando na tua mente Tá, vou dançar Você vai dançar se eu dançar? Não, você vai dançar, mano Você falou que ia dançar Você não vai dançar, então, né? Então eu não vou Caralho, mano Se eu for Se eu dançar, você tem que dançar Caralho, mas você que quis dançar, mano Por que que eu Porque eu não quero dançar Tem a ver com quem quis dançar? Porque eu quero Ah, agora pronto Eu quero, pô Ai, meu Deus do céu Pois vai, homem Vá, dance Vá, vá, vá Você vai dançar? Não, tu vai dançar, velho Tem música? A música você tem no rádio aí Um monte De preferência, entendeu? Suave Tá ligado? Porque senão Eu vou daqui pra ali de baixo Eu vou cair Acabou Faz um passinho em quatro Pra mim ver Que horas, maluca Tá achando? É sério Me respeita na cena É sério isso? Vai, maluca Acabou Calma Eu tô careca É, você vai ficar Você vai ver Só É sério, mano Você me tirou de sério, cara E horas Tá dando fogo Meu Deus, mano Tá com fogo? Não vou Porque eles aparecem Ah, véi Que foi Que susto Da miséria, véi Queimou o dedinho Que chama de amor, foi Nossa Queimou o dedinho Dá um beijinho Que olha Eu sou bandido, tá ligado? Vamos na farmácia É sério? Vamos na farmácia É sério isso? Vou dar um beijo aqui Aqui no dedo Onde queimou? Não, calmou Ué Aí foi no dedinho Não Foi no dedinho De língua Foi no dedinho Você ficou até arrepiado Aí Chega, acendeu Foi no beijinho Foi no dedinho Ô, tu tá com fome, não? Mais ou menos Quer comer alguma coisa? Não sei Você espera um pouco, tá? Hã? Você espera um pouco? A Nara tava pra vir aqui, véi Tem que tomar um 10 aqui Ela falou que em meia hora vinha Meia hora? Vai demorar pra caralho, né? Não, mas aí já passou 10 minutos, né? Quer dizer, uns 7 minutos já passou? Deixa eu ver só uma foto aqui O que falta? O que falta? E... É esquecível, é isso? É isso, Tom É o quê? Não Leva no box direto, mano Fala daí Fala Relaxa, se liga Fala Não, você esquece De momento de comigo, é isso? Não, você tá dizendo Que eu debruquei, tá ligado? Não, tô falando Que você tava Não, você não tava debrucado Nenhum momento eu falei Que você debrucou E aí? Sabe quem que curtiu minha foto? Quem? Apenas o seu É sério? Aham Mentira Apenas, apenas Acho que assombrei, tá ligado? Assombrou, né? Fala que você vai assombrar já, já Ixi, gostei, tá? É, vamos ver se vai gostar mesmo Mas é sério Eu tava falando daquele dia lá, entendeu? Hum Eu tava de bruxo, deitado Lembro, lembro Ah, agora você lembra De bruxo? Ah, peguei Ah, não, não, não Sem esse papo, Odória Ué? Ou é a Wave? Não pode falar a Wave É isso Eu não lembro Claro que tu lembra, mano Cê tá metendo a louca acima de mim Enfim, tá atirando Qual foi? Quer ouvir música? Uhum Depende da música, viu? Depende da música? Escolhe um, então Não, você que vai escolher Você que tá oferecendo de botar música Vai ser engraçado, né? Por quê? É engraçado Cadê a Nara? Quer ir encontrar ela, não? Então, ela falou que conseguiria vir aqui Daqui a 30 minutos Eu falei pra onde eu tava Tô com fome Trava de gente lá Pegar uma coisa pra comer e voltar Quer ir lá? Aonde? Ah, pegar uma coisa pra comer, mano Vamos, vamos, vamos Tchau Tchau